Rapaziada, acabei de entrar aqui na live do cara que joga no PC fraco aqui, mano Vou chamar ele pro x1, será que ele vai aceitar? Aí rapaziada, o moleque tem 182 inscritos, quem quiser ir lá dar uma colada na live dele Eu vou deixar o link do canal dele na descrição Falar pra ele aqui, bora um x1zinho, meu mano Vamos ver se ele vai topar, vamos ver se ele vai aceitar Bora x1, meu mano O Luke é x1, meu inferno Já leu? Oxe, ele me conhece? Bora, cara, agora Bora Será que é o Luke de verdade, cara? Não, vou até ver aqui Eita, caraca, ele me conhece, mano, o cara joga no emula Nossa, mano, não, se for o Luke do imobilador, cara, eu acompanho o teu canal, mano Caraca, viado Oh, na moral, então acertei na live, hein, rapaziada Deixa eu ver aqui Caraca, meu mano Mentira, que é tu mesmo, meu parceiro? Ah, nem Eu vou falar aqui Beleza, cara, eu... pode criar, cria, hein, mano Pera aí, eu vou criar Caraca, mano, nem ferrando o teu Luke, mano Beleza, cria aí, Luke Virou emulador agora, mano Certeza vira vídeo Deixe zoom com o teu emulador Em live, certeza, mano Não, não, não Vou mandar pedido aqui pra ele, rapaziada Hoje é o dia mais feliz da minha vida, cara Que coisa mais linda Qual que é a possibilidade do moleque emulador conhecer nós, mano? Que era do mobile aí, ó Fala pra ele, mandei convite É ele aí, mano, tô ligado, velho Eu assisti ao... eu acho... não sei se foi ontem, cara Mas esses dias atrás eu assisti tua live, cara Tava lá no emulador Era massa no geral, mano Vamos juntos Caraca Caraca, mano, mentira que é, mano Se for, mano Tá, 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 tá Pô Look a pela Ah, nem Mentira que é Verdado Mano, nível 70 Ah, não Aí, rapaziada Já criei, já Vou chamar o moleque aqui, ó Deixa eu ver qual que é o nome dele 4 Actions aqui E depois Me manda sua conta Vou dar a go aqui, hein, rapaziada Só bora Só aqui pra cá Caraca, mano Não, vou tirar um print aqui Caraca, mano Vou tirar Vou tirar x1 com mobilador Que eu virei mobilador por causa dele Caraca, rapaziada Não tô acreditando ainda Que eu acertei na live, mano Qual que é a possibilidade De um emulador assistir nós, mano Agora nós vamos começar Bora, meu parceiro Vou dar meu gelo pra ele Bora Oxi Caraca, rapaziada O cara não comprou Meu Deus, dele comprar Acho que o PC dele Demorou um pouco pra entrar Não entrei na primeira partida Não vale Pro Payer É, mano Pro Payer Nossa, mano Eu nem entrei na primeira partida Vou morrer pro gás Porque não deu pra comprar arma Caraca, mano É ele mesmo, velho Olha o skin do cara, velho Cadê? Aí, já começou com um gelinho Vamos Primeiro do dia, hein, rapaziada Eita Vem, vem Caraca Errei essa bala Vem Eita, mano Tô tremendo Tô tremendo Ah, vê Como que eu errei essa bala Não sei Primeirinha do dia Não é desculpa, não Vem Cadê a lenda? Caraca Vem Vem, meu mano Vem, meu mano Ó, segundo dia de emula, hein, rapaziada Só bora Que desgraça Eita Foi de bocão Aí não, meu parceiro Nossa, eu achei que eu tinha morrido Travou aqui tudo Ai, que isso Que capa Nossa, aluquizada É, mano Primeiro x1zinho Off, hein, rapaziada Tô tirando só x1 Que rapaziada na live, ó Se você quiser tirar x1 comigo Brota na live aí Quem sabe Você faz um x1 Tá ligado Vem Vem Oxi Ah, velho Tá de 12, filho Uma só que eu tomai Já é Ai, que bala, rapaziada Tu vai tomar um carro, paluque Nossa, cara Que isso Retiro o que disse, cara Retiro o que disse aí O quê? Bora, bora Bora Vem Vem Ele pular Dá uma abridinha Dá uma abridinha Para a lenda Ai, eita Vou tomar na bunda Eita Caraca Não pegou Caraca Tô com maior medo De tomar uma Na bunda Dessa 12 Ai, ele espreavou Beleza Bora, bora Caraca Crocodile Se eu matasse ele Daquela hora Vem Ah Tomei na cara, mano Moleque joga muito Você é doido Nossa Na cara Respeita a lenda É o João A lenda Mas eu tô perdendo Feio Você é louco Rapaziada Meu oponente Tá à altura Viu Abre Isso porque eu tô jogando Há um dia Só no Memula Por favor Socorro Socorro Vem Vem meu piche Caraca Aze, mano Tô errando mais de bala Seja, viu dog Falar pra tu Viu dog Olha isso Meu piche Deixa ele vir Aze, rapaziada Agora pegou Eita Só o look Vem pra minha maçã Não, não, não Cara, eu não tô conseguindo tirar arma da mão Véi, que isso Cara, eu tô muito ruim Só que a minha mira também tá meio roubadinha Minha primeira do dia ainda Então eu tô meio, né Meio travado Meio durão Mas pô Dá um desconto Dá um desconto pra nós Dá um desconto Vem Bora meu parceiro Deixa ele vir Mano, tem que parar de suspender Analógico buga muito, mano Então se suspende Bora Ah, ele tá do outro lado Vem Corre Pega a distância Que agora ele tá de 12 O homem tá Ah, tá nervoso Pode Pode frear não Vem Bora Ah, rapaziada Que nossa senhora, mano Mano, o look Tá ameaçando em live O quê? E rapaziadinha Eu tava matutando aqui Com os meus botões, mano Eu acho que na última Eu vou deixar Eu vou dar um round pra ele, mano Que na primeira round lá, mano Ele tinha bugado, tá ligado Eu acho que eu vou dar a última round pra ele Hum, caraca Nossa, cara, lookizada Meu oponente tá meio bom Rapaziada Bora que bora Mano, eu tenho medo de tomar na bunda Tomar na... Ah, pegou no pé, cara Ou era pra pegar essa bala Roubada Roubada Roubadinho Corre, negão Corre, negado Corre, mete o pé Vou meter no pé Rapaziada Meu jogo lá Naquele primeiro vídeo Que eu postei pra vocês Saiu Segunda Mano, foi mais Era meu primeiro vídeo No emulador Minha primeira partida Na verdade No emulador Iniciei o emulador Tá ligado Mas, pô Ainda tava no Bluestacks Agora já mudei de emulador Oh, não Caraca Safado Bugando o Pierce Se ele pular, ó Pula Eita, que capa, rapaziada Caramba Vou tomar de 7 a 2, cara Sério, é isso? Rapaziadinha Tô no último round aqui, mano Eu acho que eu vou dar esse round aqui pra ele, tá ligado? Vou me matar bem rapidinho Porque ele no primeiro round Eu acho que o PC dele Como é um PC um pouco fraco Ele não entrou tão rápido Ele não conseguiu pegar a arma, tá ligado? Então eu acho que eu vou dar esse roundzinho aqui pra ele, tá ligado? Coisa boa, meu mano Pra ele é massa Eu vou dar esse round usado pra ele, mano Aí, rapaziada Agora voltamos mais forte do que nunca Eu dei esse round aqui pra ele, rapaziada Só por conta do primeiro, tá ligado? Que aí, né Dá um descontinho pra ele Porque Aí Eita Que bala, mano Deu nem tempo Não deu nem reação Eita Pega, pega, Jô Oh, shit Que? 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 Eita Se inscreva no canal